Bem-vindos ao nosso canal! Hoje vamos desvendar um segredo poderoso para o seu futuro financeiro. Descubra por que investir o mais cedo possível é tão importante. Se você é um iniciante no mundo dos investimentos, este vídeo é especialmente para você. Então, aperte os cintos e vamos começar! Acredite ou não, a maioria de nós já teve aquele momento em que vimos um amigo ou conhecido alcançar um grande sucesso financeiro. Pode ter sido comprando um carro novo, uma casa dos sonhos ou até mesmo viajando para destinos exóticos. E muitas vezes nos perguntamos, como eles conseguiram isso? A resposta é simples, eles entenderam a importância de investir o mais cedo possível. E é exatamente isso que vamos explorar hoje. Prepare-se para uma transformação de mentalidade e uma visão completamente nova sobre o poder dos investimentos. Tudo se resume a um conceito chamado juros compostos. Agora não se preocupe, não vamos nos aprofundar em fórmulas complexas. Vamos explicar de uma maneira simples e fácil de entender. Imagine que você investe uma pequena quantia de dinheiro hoje. Esse dinheiro começa a render juros. E o poder dos juros compostos é que esses rendimentos também rendem mais dinheiro ao longo do tempo. A medida que os anos passam, você continuamente reinveste seus ganhos, e com o tempo, o crescimento se torna exponencial. É como uma bola de neve que fica cada vez maior à medida que rola a ladeira abaixo. Quando eu comecei a investir cedo, as possibilidades se abriram para mim. Eu vi meu dinheiro crescer de maneiras que nunca imaginei. É incrível como algo tão simples pode ter um impacto tão significativo. E isso é o que muitas pessoas não percebem. Quanto mais cedo você começar a investir, mais tempo o seu dinheiro terá para crescer e mais oportunidades você terá no futuro. Agora que você entende a importância de investir cedo, é hora de explorar algumas opções disponíveis para os iniciantes. Existem várias formas de investir, desde ações até imóveis, passando por fundos mútuos e muito mais. Uma das chaves para um investimento bem-sucedido é a diversificação. Ao espalhar seu dinheiro por diferentes tipos de investimentos, você reduz os riscos e aumenta suas chances de obter retornos sólidos. Agora é a sua vez de agir. Abra uma conta de investimento e comece a investir o mais cedo possível. Não deixe o tempo escapar. Lembre-se, o futuro financeiro que você deseja está ao seu alcance. Tudo começa com o primeiro passo. Invista o mais cedo possível e colha os benefícios ao longo da vida. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para receber mais conteúdo sobre investimentos e dicas financeiras. Até a próxima!